Com o objetivo de ofertar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, a Prefeitura de Vazia Grande e parceiros lançam o programa Qualifica Mais Vazia Grande. Além de capacitação profissional, o novo programa pretende gerar emprego e renda. A marca Qualifica Mais VG foi criada para identificar os custos dos parceiros da Secretaria de Assistência Social, com foco no público de vulnerabilidade e risco social, a exemplo de famílias inscritas no programa Ser Família, do governo do estado de Mato Grosso, que atende a jovens, mulheres chefes de família, mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência. Onde a gente prepara a nossa população, a nossa sociedade para o mercado de trabalho. Até porque a Vazia Grande hoje tem várias oportunidades. E a gente vai dar essa oportunidade aos cidadãos vazagrandenses, para que possam dar o mercado de trabalho com qualificação e ter um salário justo, digno. Nós já temos projetos de qualificação como mulheres empreendedoras, que vem inspirado no projeto da prefeita, da ex-prefeita Lucimar, que sempre pensou qualificação para as mulheres. E é uma honra poder continuar com esse trabalho, de pensar a mulher no mercado de trabalho, economia produtiva e ampliar ainda mais. Então a gente traz, avança nas políticas sociais, tendo como inspiração projetos da gestão anterior e buscando novos parceiros. O Qualifica Mais Vazia Grande conta com a parceria do governo do estado de Mato Grosso, do Instituto Federal de Mato Grosso, do SESI, SENAI e SENAC, da Câmara de Dirigentes Logistas, do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras e da União Vazia Grandense de Bairros. Para nós é um motivo de grande satisfação e de alegria poder contribuir com a formação de pessoas carentes do município de Vazia Grande. E a ideia é promover uma capacitação, no sentido de promover uma emancipação profissional dessas pessoas, muitas vezes que já têm conhecimento e habilidades na produção de algum produto ou serviço e a ideia é fazer com que eles profissionalizem. E isso ajuda muito, principalmente para nós que somos empresários, porque nós teremos mão de obra qualificada para que a gente possa contratar dentro das nossas empresas, seja comércio, seja indústria ou seja empresa de prestação de serviço. Então nós só temos que agradecer ao prefeito Calil e parabenizar pela iniciativa. É a Prefeitura de Vazia Grande capacitando o trabalhador vazia-grandense e apoiando a economia local.